Doente de amor Doente de amor E eu tive que sair Caralho da Loura Rua de aqui na zona sul O ador do amor É como o amor E a gente curva Os pulgadores Esse mal de amor Na rua de azul E quando o amor Me dá Caralho da Loura Eu vou te ouvir brincar Quando eu dormi Aí é bom, eu me dei E a trama da loura Estava comigo Também foi bom Deixa eu fora Da saudinha E eu tive que sair O ador do amor É como o amor E a gente curva Os pulgadores Esse mal de amor Na rua de azul O ador do amor É como o amor E a gente curva Os pulgadores Esse mal de amor Na rua de azul E quando o amor Me dá Caralho da Loura Eu vou te ouvir brincar E quando o amor Eu vou te ouvir